5 aviões das forças armadas brasileiras que levam ajuda humanitária ao Haiti ainda não conseguiram pousar no país. São toneladas de água, alimentos e equipamentos parados. Dois aviões Airways não podem decolar da base aérea de Roraima enquanto não conseguir autorização para pousar no Haiti. O espaço aéreo do país está sendo controlado pelos Estados Unidos. Agora mesmo acabei de falar com a secretária de Estado Hillary Clinton, porque estava havendo um pequeno mal entendido em relação à questão do aeroporto, à sequência dos aviões. Se as forças do Minostar não tiverem, especialmente as brasileiras no caso, não tiverem abastecidas, elas não podem cumprir a função para a qual elas estão lá. Desde quarta-feira, as forças armadas enviaram oito aviões para ajudar as vítimas da tragédia. Três conseguiram pousar na capital, Porto Príncipe, e já voltaram ao Brasil. Outros três estão parados na República Dominicana e dois esperam em Boa Vista. O primeiro air que pousou aqui vai completar 24 horas parado e não há previsão para a decolagem. Depois que o piloto receber a autorização de voo, vão ser mais quatro horas e meia até Porto Príncipe, a capital do Haiti. A tenente Adriana Reis é uma das oficiais da equipe médica que espera pelo voo. É a primeira missão dela num país estrangeiro. Quando a gente chega, tem aquele baque do emocional, mas não tem como. A gente vai para buscar ajudar o máximo possível. A gente vai para buscar o máximo possível.